Olá, pessoal! Tudo bom? Meu nome é Olga, sou russa, agora morro no Brasil e sou gringa curiosa do misteriosa alma brasileira. Tá, tá, espero depois que a gente estou com chimo. Eu não falo português bom e se às vezes eu vou falar russo, não tenho medo e desculpa pra mim do meu português, do meu sotaque, mas eu estudo um pouco, um pouco, um pouco. Então, eu quero fantasia, criativa, interessante e eu sei que pessoas brasileiras temos muitas criatividades também. Bem, então, meus amigos, preparei pra mim a lista do fantasia brasileira dos últimos anos. Das, das, das. Eu sempre falo das, eu não acredito, que ele precisa colocar. Então, então, há algum sinônimo para então? Porque eu sempre falo então. Vamos ver, vamos fazer reações nessas fantasia, pode ser eu posso escalar alguma coisa. Para mim também. Все готовы. Brazilsкие carnavalные костюмы. Aqui eu tenho computador. 3, 4. Primeiro. Um, dois, três. Na Rússia a gente tem pra verbo que é arte real precisa ser simples. E na verdade essa ideia muito boa e muita prática. Porque você sabe, sim, carnaval no Brasil. Jaro, que, блиn, saúne. Поэтому, это подойдет отлично. Próxima. Brasil, frais, agora é país do avocado. Da, abocá. Abocáte, 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 abocáte. Quase igual, como você entende onde é abocáte e onde é abocáte? Eu entendi só agora, essas coisas do dentro, essas barrigas dele. Eu pensei que ele fez alguma coisa. Господи, это же брюхи. E желtei chão. Que legal. Na verdade, se eu comer brigadeiro cada dia, essa vai minha fantasia na próximo ano. Cuidado, cuidado com brigadeiro. Так, следующий. Oh, eu amo pessoas sem complex. Без комплексов люди не пропадут нигде и никогда. Da, a*****nые костюмы туалетных кончившихся рулонок. Mas tem ideia, como você chama essa coisa no Brasil? Eles tem cervejas na Maus. Carnaval no Brasil real. Porque você sabe? Quando eu falo sobre fantasias pro carnaval com meus amigos na Rússia, eles pensam sobre esse. Eles não pensam sobre esse. Последнее, о чем ты думаешь, это туалетная бумагa. Próxima. Número 4. Juna. Eu sei, eu sei esse pra verbo. Polito, polito. Mas ainda não entendo qual diferença. Essa maravilha ideia. Essas zumbocistки ужасные, которые в каждой квартире в Бразилии есть, обязательно на них нарисована такая. É muito estranha essa mulher, tipo... Essa barca vai muito bom. Porque essa barca pode salvar minha vida no bloco. Такую barca, из какого-нибудь металла, e вот я бы в bloco ходила e выходила. Você sabe nos outros vídeos, onde eu falo português? Se você não sabe, aqui. Como se chama esse filme? Gosto muito, 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 muito. De novo. Pessoas, tenha rank, zona confortable. Eu preciso, eu preciso, esse ano, alguma fantasia com uma... Simples é bom. Eu gastei. Número 10. Aaaaaaah! Par, 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 par. Par, 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 par. Esse é o meu filho. Não existe na Rússia, mas o meu amigo no Brasil sempre chama de mim da sínia. Eu espero que isso signifique alguma coisa bom. Sim? Bom? Fala nos comentários. Meus queridos brasileiros. Se você quer mais vídeos em português, escreva esse nos meus comentários, por favor. E a gente vai ver nos outros vídeos. Agora, beijo todos vocês no coração. No coração. Vsens, спасибо. Tchau, tchau. Que louco essas fantasias!